Uma mãe que denuncia, sofreu uma ação truculenta, foi humilhada com seu filho de apenas 3 anos de idade. Ele é autista, no momento em que ela foi desembarcar no transporte coletivo na Grande Aracaju. O fato aconteceu na linha do Parque São José. E você vai acompanhar agora as informações, os detalhes com a repórter Luciana Góes. Luciana, o que é que aconteceu com essa mãe? Tem um filhinho de 3 anos que é autista e ela denuncia que foi humilhada no ônibus lá da linha do Parque São José. Quais são as informações, Luciana? É isso mesmo, Fábio. Veja que absurdo. Essa história é do Davi, que tem apenas 3 anos, está aqui ao nosso lado, e da Cassiane, que é a mãe dele. Como você falou, ele é autista e no momento ele estava usando esse colar. Esse colar é justamente para identificar tanto os girassóis, que a gente pode ver aqui nesse detalhe, como o lado oposto, que é uma espécie de quebra-cabeça colorido. Justamente essa identificação, ela não é só nacional, mas também internacional, para identificar que é uma pessoa autista. Ele estava usando e mesmo assim, com essa identificação, a mãe passou pelo constrangimento através de um motorista do transporte público aqui da Grande Aracaju. Mas, claro, quem vai contar esses detalhes é a própria Cassiane Almeida. Bom dia, Cassiane. Conta para a gente, 1h20 da tarde de ontem começou essa história que já se repete, né? Já se repete sim, Luciana. Começou ontem, por volta de 1h20 da tarde, né? Eu fui pegar o ônibus com o meu filho, né? Quando cheguei lá, fiquei mostrando, entrou umas pessoas, né? Entrou umas pessoas na minha frente e eu fiquei por último. Aí eu cheguei para ele, eu mostrei. Motorista, mostrei para ele o crachá dele de identificação, né? Aí quando foi lá, até eu entrar, ele pegou e fechou a porta. Eu, novamente, com a educação, eu cheguei para ele e falei bem assim, Motorista, abra aqui a porta. Abra aqui a porta, motorista. Aí ele chegou e falou bem assim, não é assim não, abra a porta não. Não é assim não, abra a porta não. Ô, gente, que ignorância é essa? Eu disse bem assim para ele, motorista, eu não estou com ignorância com você. Eu simplesmente me amostrei, fui com a educação e me amostrei a identificação dele, que ele é autista. Eu não fui com ignorância com você. Aí só sei que eu entrei no ônibus, né? Aí ele começou a discutir comigo, com a maior ignorância do mundo, né? Com cruceria, né? Aí eu falei para ele, motorista, meu filho é passe livre. Pena hora que eu fui entrar, você pegou e fechou a porta. Se a porta já estava aberta, quando eu fui entrar, você pegou e fechou a porta. Não é assim não. Ele disse, não, não é assim não. Você fala assim, abra aí a porta, não é assim não, abra aí a porta não. Só sei que ele começou a discutir comigo dentro do ônibus, né? Discutir com cruceria. Ele saiu do banco dele, onde ele estava dirigindo, ele saiu do banco dele, né? Se tripulsou na catraca, né? E ficou discutindo comigo ali. Eu pensei que ele não ia mais trabalhar. Eu pensei que ele ia ficar ali discutindo comigo, né? Aí só sei que ele só parou quando eu falei bem assim, motorista, eu não quero saber mais de conversar mais não. Eu já falei o que eu tive que falar, meu filho tem direito, meu filho é passe livre, ele é autista. Eu falei bem assim para ele, eu já falei o que eu tive que falar, não quero mais estar discutindo com você mais não. Aí só sei que ele disse, pensar, ah, não sei o quê. Aí começou a falar, continuou ainda discutindo, né? Aí sentou no banco dele e disse, falou bem assim, agora que eu vou fazer. Agora que eu vou fazer não sei o quê, que não deu para entender o restante que ele disse que ia fazer e continuou falando de mim para o outro rapaz que estava ao lado. E essa não é a primeira vez, há cerca de um mês esse mesmo motorista também fez outro constrangimento, não foi? Foi, fez outro constrangimento. A primeira vez, quando eu fui pegar no ônibus, com esse mesmo motorista, né? Com esse mesmo motorista, aí eu falei para ele. Aí eu tive a educação de mostrar, eu falei bem assim, motorista, abra aqui a porta. Aí ele ficou, o quê? O quê? Fazendo um, acho que sarro da minha cara, né? Aí eu falei para esse motorista, na segunda vez de novo, outro motorista, falei duas vezes com ele. Motorista, abra aqui, a porta. Aí ele ficou, o quê, o quê? Motorista, abra aqui, a porta. Aí ele foi e abriu. Ou seja, além disso, o próprio Davi, quando ele vê confusão, ele fica até nervoso. Ele ficou agoniado, ele ficou agoniado, atufado de ontem. Ele ficou agoniado, né? Ficou agoniado porque ele não aguenta ver briga. E o motorista só discutindo comigo. Eu passei vergonha, passei constrangimento na frente das pessoas, né? Porque eu disse para ele que meu filho é autista, ele tem direito, né? É o direito dele. E ele ficou só discutindo comigo. Só discutindo. Aí disse, não, não é assim, não sei o quê. Aí começou a discutir com cruceria, com ignorância. Fala um bocado de coisa ontem. Todo mundo viu e o homem estava cheio de gente. Passei por esse constrangimento, essa vergonha na frente de todo mundo. Eu cheguei em casa daquele jeito, constrangida. Cheguei constrangida mesmo. Poxa, meu filho é autista, né? E passa por isso que eu passei. O Cassiane, e é comum esse tipo de ação por parte dos motoristas? Você já passou por duas vezes, mas em outros momentos? Algum, desse mesmo modo ou de um outro tipo de constrangimento ou não? Realmente é só com esse motorista? Só foi com esse motorista. Só com esse motorista. Que ele brigou duas vezes, né? Brigando comigo duas vezes. Só foi com ele. Os outros, não. Os outros não tem o que falar, né? Eu já fui para Barão, para o centro e não aconteceu isso. Essa é a primeira vez que ele faz isso. Pois é, a gente sabe que é um verdadeiro absurdo. Ela está até aqui, a filhinha dela se aproximou. A gente está até aqui com os laudos, com o boletim de ocorrência. Mas ela nem precisa, né? Ela nem precisa no dia a dia ter que apresentar esses laudos, esse boletim, a identidade dele, que tem justamente a identificação, né? Porque ele é autista. Mas não precisa, porque esse colar aqui já é amplamente difundido em relação da identificação. Então, por que que a gente ainda tem que ficar repetindo esse tipo de situação? E a gente estava conversando até anteriormente o porquê desse motorista fazer isso. Porque ela não está pedindo favor, ela não está ali realmente tendo a possibilidade de ser humilhada. Ela está ali para o dia a dia, a rotina. Inclusive, estava indo pegar o exame do próprio Davi. E aí passa por esse constrangimento na frente de todo mundo, tem que ser humilhada, né? É, tem que ser humilhada. Me senti humilhada. Humilhada com o meu filho, né? Que não aguenta ver briga. A última vez que eu peguei o ônibus com ele, ele começou a chorar. Ele começou a ter uma crise. Ele começou a ter uma crise. O povo viu quando ele teve essa crise. Começou a chorar, a gritar dentro do ônibus, né? E ontem eu tive que passar esse constrangimento de novo com o motorista desse jeito, né? Essa humilhação. Está aqui do ônibus do Parque São José. Está a linha 101. Em algum momento ele chegou a justificar o porquê que ele estava impedindo? Não, não. Ele disse que eu achei que ninguém não era só com ele, sendo que ele está mentindo, que eu não agia e que não era só com ele. Eu simplesmente mandei ele abrir, eu pedi a ele para ele abrir a porta, para eu poder entrar com o meu filho. Ele não gostou, não sei se ele se sentia incomodado, não sei o que acontece com ele no dia a dia, não sei. Só sei que ele se sentia incomodado por abrir a porta, né? Agora não sei qual é o motivo dele fazer isso. E não há realmente nenhum tipo de justificativa, porque é um direito e ele está aí para ser garantido. Até porque ninguém deseja passar por isso nesse dia a dia, né? Imagine só pegar um transporte público e você na frente de uma multidão, ou mesmo que estivesse sozinho, o senhor é humilhado por um direito que você tem, né, Fábio? É isso, Luciana. A nossa solidariedade a essa mãe, o filhinho de três aninhos que está ali no colo dela. Olha, a nossa produção, viu, Luciana, entrou em contato com a SMTT sobre o caso, mas até o momento, até o momento nós não temos nenhuma informação, até o momento a SMTT não deu nenhuma informação. O CETRANSP sobre o caso. A assessoria de comunicação informou que só responde pelas empresas que estão filiadas ao sindicato. Em resumo, ninguém respondeu nada, né, mas nós vamos continuar cobrando. Aos amigos queridos motoristas, a gente sabe, viu, Luciana, que eles passam momentos de dificuldade, que o transporte coletivo é uma tragédia, que os ônibus são velhos, que tem motoristas que estão há dois, três meses sem receber salário. Todo esse drama dos motoristas a gente sabe. Mas, olha, não é descontando nas pessoas que você vai resolver o seu problema. Não é sendo agressivo, sendo grosso, sendo ignorante que o seu salário vai ser pago. Muito pelo contrário. Se você quer o apoio da população, para que o povo apoie a luta justa dos trabalhadores do sistema rodoviário, trate bem as pessoas. Trate bem as pessoas, porque essas pessoas também têm seus problemas, também têm suas dificuldades. Então, não é dessa forma que as coisas vão se resolver. Então, mais uma vez, Luciana, a nossa solidariedade e a TV Atalaia, nós queremos uma informação da SMTT. A linha Parque São José, a nossa produção já passou todos os detalhes para a SMTT e nós gostaríamos e vamos cobrar uma posição da SMTT e também do CETRANS. Tá bom, Luciana? Obrigado a você. É que Deus ilumine a essa mãe e a essa família. Saúde! Saúde!